Sábado, 10 da manhã. E essa agência da Caixa Econômica em Brasília já estava assim, lotada. É que começou o pagamento para quase 8 milhões de trabalhadores nascidos nos meses de março, abril e maio. A expectativa é que nessa segunda fase o valor a ser pago ultrapasse os 11 bilhões de reais. E junto com essas pessoas que vieram sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS, sonhos e muitos, muitos projetos. Vamos sanar algumas dívidas e aquilo que sobrar eu vou gastar com ela, que ela já me cobrou. E aí, o que você quer que a sua mãe dê para você? Quero que ela compre o meu uniforme. Eu quero dar entrada na minha carteira de motorista, né? E quem sabe o que sobrar dá uma entradinha no carro, né? Mas ajuda, ajuda sim, com certeza. Muito bom. O vice-presidente de tecnologia da Caixa, José Irado, visitou uma agência em Brasília e afirmou que nessa etapa o número de trabalhadores que serão atendidos é 60% maior do que na primeira fase. Ele disse que a Caixa está preparada para atender todos os trabalhadores e que as pessoas não precisam ter pressa. O movimento é maior porque ele abrange três meses de data de nascimento. A Caixa estava preparada, então não precisa ficar agitado, desesperado. Pode vir com tranquilidade. O dinheiro está aqui.